Oi galera, voltando com mais um vídeo da GT10, respondendo ao Rafael Alves, que pergunta como faço para escrever? Tipo, faço um patch para forró e quero escrever forró lá no banco da pedaleira para eu saber que aquele efeito é para isso. Tem como? Tem como sim. Vou mostrar aqui rapidinho como é que você faz isso. Isso aqui para GT10. Vou deitar a câmera aqui. Então, olha só. A primeira coisa, você vai ter que criar uma categoria. Para você criar uma categoria, você vai entrar aqui em System. Você vai até o finalzinho e aqui, Category Name, você vai dar Enter. Aí aparece aqui o nome da categoria. Se você girar aqui, aqui a letra e você tem aqui a troca das letras que você quer, tá? Aqui no cantinho, você está vendo aqui, Category, você vai rodar aqui. São os nomes que você pode criar. Então, por exemplo, você deu a sugestão de fazer o forró. Então, você vai aqui e vai criar a categoria forró. Category 3, que você vai nomeá-la de forró. Estou mostrando pela GT10, em vez de mostrar pelo... Criou a categoria. Ela vai ser salva ali. Lembrando que toda vez, tudo que é em System, você não precisa pedir para escrever. Não precisa para o Write, apertar o Write, que ele vai automaticamente salvar. Exit, Exit. Então, aqui você está aqui. Então, a gente está aqui no banco 5. Vamos supor que aqui no banco... Esse aqui, Crunch, eu queira trocar. Eu vou entrar em Pedal Master. Tá? E vou lá em Name. Entrei em Name. Categoria Rock. Aqui, o botãozinho de categoria aqui de novo. Metal. Vou rodar aqui, até eu encontrar o que eu salvei. Aqui, o forró. Tá? Agora, esse banco aqui, eu aperto o Write para escrever. Olha aqui, ó. Categoria forró. Está salvo na categoria. Então, esse Rock Crunch está em forró. Para você ter mais ou menos uma ideia de busca, você volta aqui, ó. Pet Search. Você entra. E olha aqui, ó. Categoria. Você está vendo essas abinhas aqui? São as categorias, ó. Essas aqui são as categorias que eu salvei. Tá? Então, ó. Quando você adicionar mais aqui, vai aparecer aqui na categoria. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Um abraço. Um abraço.